De aqui de maçã, é que ela se interessa Que eu tô de Nike, escondendo a peça E essa sapeca, hoje tá caçando E se a chave acende o farol da meca Eu nem enganava, ela já interpreta Que hoje tem festa, dia de bairro Mas não tem, pode procurar Só vou colocar, tá? Ela gosta assim, faz a posição que eu vou colocar É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa pula, 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 planta no pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa pula, 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 planta no pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher Cara, eu faço Cara, eu faço Olha o cara, eu faço Tô tranquila, tá lazer Tô cheirosa nos traje Dia de baile é assim De aqui de maçã verde A vida é luta, pô, me tem Disciplina, humildade Na mesa é bade de gin Dia de maçã verde Que ela se interessa Que eu tô de Nike Escondendo a peça e essa sapeca Hoje tá caçando E se a chave acende o farol da meca Eu nem ligado a nave Ela já interpreta Que hoje tem festa Dia de baile Mas nós não tem Pode procurar Só vou colocar Ela gosta assim, faz a posição que eu vou colocar É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa pula, 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 planta no pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa pula, 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 porta no pé Mota, sombra, mexida e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher Cara que passa Cara que passa Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher